Boa noite a todos. O Instituto Federal do Espírito Santo, o Campus Vitória, tem a honra de realizar o concerto inaugural da Orquestra de Câmara do IFES. A Orquestra de Câmara do IFES é formada por alunos do curso de formação inicial e continuada de prática de conjunto instrumental, ofertado no Campus Vitória aos músicos da região da Grande Vitória. A proposta visa ampliar o contato do Instituto Federal do Espírito Santo com a comunidade por meio do viés artístico-musical, além da capacitação dos componentes da orquestra na prática musical camerística. Esta é composta por violinos, violas, violoncelos, flautas, transversais, clarinete, trompete, trombone e tuba. Totaliza um contingente de 35 integrantes, sob a regência do regente e professor Walter Costa Bacildo. Sejam todos e todas bem-vindos. Passamos às apresentações das autoridades. O reitor do Instituto Federal do Espírito Santo, professor Jadir José Pella. O diretor-geral do Campus Vitória, professor Hudson Cogo. Representando o prefeito de Vitória, o secretário de Cultura do município de Vitória, senhor Francisco Amálio Grijó. André Romero, pró-reitor de pesquisa e extensão. Rodolfo Rangel, representando o pró-reitor de extensão. Tadeu Piscinati Santana, diretor do Centro de Referência, Educação e Empreendedorismo, aberta do Instituto do Espírito Santo. Cristian Mariani Lucas dos Santos, diretor de extensão, Campus Vitória. Márcia Regina Pereira Lima, diretora de pesquisa e pós-graduação, Campus Vitória. Márcio Almeida Có, diretor de ensino, Campus Vitória. Rosenida Costa Prat, diretora de administração do Campus Vitória. Na pessoa de Rejane Teodoro, representando o Campus Viana e a diretoria, assim mencionamos todos os diretores do Instituto. Professor Ronaldo Zileman. É um entusiasta da música erudita, Capixaba. Gravou já várias músicas relativas à música antiga do Espírito Santo. Tatiana Fernandes, maestrina da Orquestra Escola FAMS. E da Orquestra Sinfônica Jovem, do projeto Música na Rede. Agradecemos a todos os servidores, professores, técnicos, alunos, que estão presentes aqui nessa noite. A todos um ótimo evento. Convido o professor e diretor-geral do Campus Vitória, Hudson Coco. Boa noite a todos e a todas. Esse é um momento de muita alegria, pessoalmente e da minha equipe de gestão também, que apoiou esse projeto desde que recebemos aqui a visita do professor Walter, com uma ideia que nos empolgou muito e que hoje vocês verão o resultado. Tão pouco tempo de dedicação, foram apenas 60 dias e nós esperamos com isso trazer para a comunidade Capixaba uma opção de lazer, de boa música, de entretenimento e também mostrar o resultado, a garra e a paixão dos nossos servidores, estudantes, colaboradores naquilo que fazemos. Nosso objetivo aqui é prestar conta daquilo que a sociedade investe em cada um de nós. Então, nós estamos retribuindo todo o carinho que a sociedade Capixaba deposita, toda a confiança nos nossos projetos e, como todos ou muitos de vocês já conhecem, nossos indicadores de ensino, pesquisa, mostram a qualidade do que fazemos aqui. E com esse projeto de extensão, a quem agradeço especialmente o professor Christian e, naturalmente, o maestro Walter, nós queremos mostrar que também fazemos extensão com muita qualidade. Esse evento mistura um pouquinho de história também. Como podem ver, ali no palco central nós temos um piano. Esse piano pertenceu a Maria Penedo, uma das primeiras professoras de educação artística desse campus e que recebeu do seu pai esse piano em 1926. Ele veio da Áustria, chegou lá por Cachoeiro e está aqui hoje recuperado, restaurado e fará parte dessa apresentação. Então, nós temos aqui história, nós temos indicadores, nós temos pesquisa, ensino e temos extensão. E é através da extensão que nós oferecemos mais uma forma de trazer para a comunidade Capixaba música de qualidade. Outros projetos também poderão se integrar a esse. E, em breve, em projetos que procuraremos estender ao município e também ao Estado, há outras opções, integrando coral, orquestra, enfim, trazendo música para a sociedade Capixaba. Agradeço profundamente aos convidados que responderam ao nosso convite, professor, aqui presente, e todos vocês familiares que, de alguma forma, apoiaram o projeto desses estudantes, desses músicos. E o meu agradecimento em especial ao maestro Walter e a todos os músicos que se apresentarão daqui a pouquinho. Uma boa noite para todos vocês. O reitor, professor Jadir José Pell. Boa noite. Vocês estão ouvindo mesmo, não é? Estão, estão bem, não é? Boa noite, gente. Boa noite. Ixi, Maria. Agora melhorou. Primeiro, dizer da minha alegria de poder participar desse momento. Eu, antes de mais nada, quero aqui fazer uma saudação ao professor Woodson, é o diretor aqui do campus. A gente parabenizar, professor, por esse momento tão importante para a nossa instituição, para o campus Vitória, mas para o Instituto Federal do Espírito Santo, que é um movimento importante. E que aqui, além da ciência, da tecnologia, da inovação, se pratica a cultura, se pratica o esporte, em especial as questões em que as relações entre as pessoas, no momento começo, fazem com que as relações entre as pessoas se aproximam muito. também saudar aqui o Budjó, secretário, o prefeito, muito agradecido por essa participação. E nós, do Instituto Federal do Espírito Santo, temos aí muitas oportunidades, parcerias com a prefeitura. Nós também temos que, nesse momento, né, Budjó, além do trabalho aqui feito, e com certeza vamos ficar maravilhados com o trabalho do professor Walter, que desenvolve no nosso Instituto Federal, em especial aqui com 60 dias, né, produzindo tudo que está produzindo. Mas nós temos diversas atividades na nossa instituição, né, como a Orquestra Pop Jazz, que muitas e muitas vezes já fez a apresentação aqui. Estamos até aqui, o professor Lúcio, combinando aqui com o Budjó, para fazer uma apresentação aí, uma possibilidade da orquestra e com o trabalho que estamos sendo apresentados hoje. Então, eu estou muito feliz, agradecido e dizendo que é um caminho importante esse que nós estamos tomando aqui do nosso IFES, né, que é reunir todas as possibilidades de formação da cultura, do esporte, da ciência, da tecnologia, da inovação, do empreendedorismo, né, tudo aquilo que é possível a gente participar e colaborar com o desenvolvimento, né, do povo capixaco, né. Então, muito obrigado, parabéns e muito feliz por essa oportunidade de estar aqui com vocês. Muito obrigado, boa noite. Destaco também a presença do professor André Romero, pró-reitor de pesquisa e pós-graduação. Essa noite, a Orquestra de Câmara do IFES fará seu concerto inaugural intitulado Grandes Temas, relembrando obras dos compositores Edward Elgar, considerado por muitos o mais memorável compositor inglês de todos os tempos, um dos mais relevantes do período romântico da música ocidental. Wolfgang Amadeus Mozart, influente compositor austríaco do período clássico, cujas composições incluem óperas, sinfonias, composições para quarteto de cordas e concertos para variadas formações instrumental. Ludwig van Beethoven, compositor alemão do período de transição entre o classismo e o romantismo, considerado um dos pilares da música ocidental. Suas obras célebres se tornaram muito populares, com destaque especial para Aude to Joy, tema presente em sua nona sinfonia. Em 2020, o mundo comemorará 250 anos de seu nascimento. Senhoras e senhores, com vocês, a Orquestra de Câmara do IFES. Aplausos. Aplausos. Senhoras e senhores, com vocês, o regente Walter Costa Bacildo. Aplausos. Realmente é um imenso prazer receber a cada um de vocês neste teatro. A Orquestra de Câmara é um projeto que nasceu do desejo de aproximar o Instituto Federal um pouco mais da comunidade através do viés musical. Esses jovens que aqui estão são jovens estudantes de música que desde o dia 2 de maio estão se empenhando em fazer esse trabalho. Se você contar, você vai ver que nós temos pouco mais que dois meses de trabalho juntos aqui. E mesmo assim, eles aceitaram o desafio de realizar esse concerto essa noite pra você. Essa noite nós vamos ter também a participação de uma pessoa muito importante pra mim, um amigo querido, um grande pianista, Eduardo Fontes, ganhador de prêmios a nível nacional. Um jovem talentoso que irá interpretar o segundo movimento do concerto, número 21 de Mozart, da Piano e Orquestra. Nós vamos interpretar também o tema da 5ª Sinfonia de Beethoven, acredito que muito conhecida pra muitos de vocês. Antes, porém, de nós começarmos o repertório desta noite, eu gostaria de apresentar pra vocês a orquestra. E, com isso, eu gostaria de apresentar alguns instrumentos que estão aqui que talvez não sejam familiares a alguns de vocês. Eu queria começar com aquele instrumento grande que está lá atrás, olha. Aquilo ali é o Elvis. Vocês pedem uma salva de palmas pra Elvis. Aquele instrumento chama-se tuba. É o instrumento mais grave da orquestra. E eu gostaria que o Elvis tocasse um trechinho só pra que a gente possa reconhecer o som desse instrumento. Ainda dentro dos instrumentos de metal, nós temos em seguida os trombones, que são esses instrumentos que articulam essa peça chamada vara. Então, por favor, apresentem os trombones. Esses são os nossos trombonistas. Vou pedir também que eles toquem um trechinho pra vocês conheçam o som desse instrumento. É um instrumento que tem um timbre um pouco mais médio. E a gente tem também os trompetes. Os trompetes que tem um timbre mais agudo dentro do naipe dos metais. Gabriel, faça as minhas. Nós temos aqui, também, dentre os instrumentos de sopro, os instrumentos chamados instrumentos de madeira. E, dentre eles, o mais agudo é a flauta. Nós temos aqui três flautistas. E aqui ele vai trocar um trechinho pra que a gente possa conhecer o som dessa flauta, apesar de ser feita de metal. Mas ela é considerada ainda dentro dos instrumentos de madeira, por originalmente ter sido construída com madeira. Eu queria apresentar pra vocês um instrumento muito especial também da família das madeiras, chamada clarinete. Esse instrumento, que é todo chaveado também, como se fosse uma flauta nessa posição vertical, mas é chamado clarinete. Por favor. Eu quero apresentar pra vocês a família dos violinos, as cordas que integram a maior parte da orquestra. E eu quero apresentar, primeiro, o violoncelo. O violoncelo é esse instrumento que, como eu disse, por ser da família do violino, ele também tem a aparência, o formato próximo do formato do violino, que é esse instrumento que está aqui à minha direita. Mas tem um outro instrumento que é muito especial pra orquestra, chamado viola. E esse, eu acho que poucas pessoas conhecem esse instrumento. E eu gostaria de convidar... Suzane, por favor, chegue aqui à frente, que eu quero mostrar o comparativo entre a viola e o violino, pra que a gente possa... Jordana, por favor. Tá vendo? A viola é um instrumento um pouco maior, mais largo, e ele também tem um timbre um pouco mais médio que o violino. A gente tem o violoncelo, que tem um timbre um pouco mais grave ainda do que os seus companheiros, seus primos, o violino e a viola. Eu vou pedir ao Dereck que toque um trechinho pra que a gente possa reconhecer o som do cello. Logo em seguida, a Suzane vai tocar um trechinho também. E a Jordana. Eu vou pedir a Jordana que toque um trechinho pra que vocês possam conseguir compreender melhor a diferença entre o som do violino e da viola posteriormente. Abertura. Abertura. Sejam todos muito bem-vindos. Eu espero que vocês tenham, consigam usufruir de uma maneira, com a profundidade do trabalho que esses jovens estão fazendo aqui. Estejam todos um bom conserto. Uma boa noite. Amém. 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 a aluna integrante da Orquestra de Câmara, Ciliane Celante. Boa noite, senhoras e senhores. O IFES, enquanto instituição federal, mantém um compromisso público de ensino, pesquisa e extensão. O que estamos fazendo aqui nesta noite é agregar a um desses pilares. A Orquestra de Câmara IFES é um projeto de extensão que tem como finalidade ampliar a aproximação do Instituto com a comunidade por meio do viés musical, integrando e fomentando valores culturais. E quem é a Orquestra IFES? Nesta noite, vocês não tiveram contato apenas com a vívida pompa de Elgar e a elegança de Mozart, mas conheceram também a força de mulheres e homens que se dedicaram, viveram cada nota, cada regência, cada correção e transformaram esses grandes compositores em leal companhia nos últimos dois meses. Aqui, sobre este palco, há histórias que fascinariam Machado de Assis. É realidade tal qual ela é. Jovens que despretensiosamente iniciaram aulas de algum instrumento e descobriram a vocação que transformou tocar em estudar. São futuros professores, músicos, maestros, profissionais da música nas suas mais diversas possibilidades. Há também pessoas que, depois dos 40, encontraram um talento que repousavam e estão a explorá-lo, sempre aprendendo mais com a firmeza no passo do caminhão de treinado. Alguns presentes neste evento fazem da música remédio para o corpo e para a mente, pois não aceitaram a tensão do silêncio pós-Ocidente, não permitiam que o grito da dor da perda sobressaísse ao sussurro do que é belo e fizeram, dos pareceres médicos, impulso para novas escaladas. Perguntados sobre o que é estar aqui, neste projeto, nesta instituição fazendo música, ecoaram nas respostas palavras como vida, pureza, responsabilidade, calma, honra, acolhimento, necessidade e prazer. Não há dúvidas da importância do que está acontecendo. Vocês estão presenciando o marco de uma jornada e todos nós esperamos que estejam se alegrando. Tudo foi construído com muito cuidado para que o resultado final impactasse você, assim como o processo nos impactou. A próxima música é conhecida e querida por muitos amantes da música clássica e também pelos que ainda não a conhecem tão de perto. Escrito por um homem que ousou desafiar os padrões musicais de sua época, contrapõe sensações e convida o ouvinte a uma emoção ainda não experimentada nesta noite. Quatro notas. Quatro notas e você não esquecerá mais do que ouviu. Essa é a genialidade de Ludwig van Beethoven. Marcante, imponente, mesmo em contexto dos mais adversos, como a falta de reconhecimento e a surdez do fim de sua vida, Beethoven deixou para nós, hoje, no Teatro do IFES, Campus Vitória, 10 de julho de 2019, a magnífica Quinta Sinfonia. Esse músico, como nós, fez da música parte essencial de sua existência. Dessa arte, acenderam suas realizações. Na prática, desenvolve-se a habilidade de solfejar esperanças e compor histórias. Não queremos parar, não podemos, não vamos. Bem como Cecília Meireles, poeta apaixonada por música, cantamos porque o instante existe e a canção é tudo. Um dia, sim, seremos mudos, mas não agora, enquanto o instante houver. Aproveitem a noite. Aplausos 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 Amém. 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 Se nós... Se nós fôssemos resumir esse concerto em uma só palavra, eu diria de dedicação. Todos esses jovens que estão aqui, eles construíram todo o trabalho que vocês estão vendo. Não só de estudar as notas que estão nas partituras, mas de chegar cedo, de arrumar cadeira para o ensaio, de movimentar uma coisa para um lado e para o outro. De construir o texto que foi lido aqui para vocês. Eu tenho um violinista que não pode estar conosco aqui essa noite porque teve uma crise de apendicite e está operado. Ele está lá chorando porque queria estar aqui. Ele falou para o Maestro, eu não consigo chegar aí porque eu estou sentindo muita dor, mas eu queria estar aí tocando com vocês. Esses jovens se dedicaram muito. Trabalharam muito para o trabalho que foi feito aqui. Eu quero agradecer muito especialmente ao professor Hudson. O professor Hudson saiu da sala dele para vir organizar as coisas aqui comigo. Se dispôs em cada momento a fazer o trabalho que precisava ser feito para que isso aqui fosse construído. O professor Christian que esteve aqui comigo em todo momento me ajudando, me orientando, sendo prestativo. Sabe? O Bernardo que fez um vídeo maravilhoso. Eu queria pedir uma salva de palmas para o Bernardo. Sabe? Você não está vendo ele aqui porque ele está escondidinho, mas o trabalho dele ressoa, sabe? Eu queria agradecer ao professor Márcio que quando eu cheguei aqui no campus eu falei assim, Professor, gostaria de fazer uma mobilidade, gostaria de vir trabalhar aqui alguns dias com você. Você falou, não, vem cá, vamos dar um jeito, vamos resolver isso aqui, professor Márcio. Obrigado. Cada um dos professores que trabalharam, que estão aqui presentes, prestigiando, cada um dos pais, dos familiares, sabe? Quero agradecer imensamente, imensamente, professor Ronaldo Silva, por favor. Professor, uma salva de palmas. O professor Márcio Silva esteve aqui no processo seletivo para escolher esses jovens que aqui estão. Gostaria também de agradecer, não estar aqui presente conosco, o professor Rafael Radtke também, que esteve no processo seletivo aqui. Ele é violista da Orquestra Camerata do SESI. E eles têm um itinerário, como vocês bem sabem, de viagens muito apertados, e ele realmente estava muito cansado de todas essas viagens que eles têm feito e não pôde estar aqui conosco presente, mas eu gostaria de público agradecê-lo porque ele esteve aqui também na embrião desse trabalho. Professora Tatiana, que fomos colegas juntos na FAMES, é uma honra ter você aqui, professora. Sabe, é uma honra. Professor Jardim que esteve aqui conosco presente, gostaria de agradecer imensamente à Prefeitura que, ao enviar seu secretário, muito obrigado. Para esses jovens, a sua presença aqui representa esperança. Para esses jovens, a sua presença aqui representa o acolhimento do poder público. Eles estão muito felizes com a sua presença. Eles estão radiantes pela presença de vocês aqui. Muito obrigado. Muito obrigado. Realmente me faltam palavras neste momento. Mas eu gostaria imensamente de agradecer a todos que aqui estão. Muito obrigado. Muito obrigado. Aplausos. 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 Aplausos.